E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lords Mobile. Então esse vídeo é mais pra mostrar sobre a evolução desse evento aqui, como caçar o seu dragão. É o seguinte, tá? Deixa eu mostrar pra vocês as atualizações. Aqui eu preciso desses compassos, mas tipo, eu tô ganhando um, no máximo três por dia e tá difícil pegar essas peças das imagens, do quebra-cabeça. Então tá muito difícil. Então qual é uma das formas pra você ganhar? É você fazendo evento. Uma delas é o KVK e o segundo deles é o Copa Lords, né? Mas você sabe que tipo, Copa Lords, ninguém joga essa porcaria, né? Porque é muito chato. Entendeu? Então tanto é que vocês podem ver no Solo Cup, se você fazer pelo menos só a primeira fase, você já ganha 15 desses compassos. E a segunda fase, tipo, presente bosta. Ah, terceira fase, até que, pá, vai, você ganha recurso de merda, né? Alguma estrelinha aqui, tipo, mil é porra nenhuma isso aqui e alguns aceleradores de bosta, entendeu? Então o que que eu recomendo pra pelo menos esse Copa Lords? Faz pelo menos esse primeiro, né? Que você consegue rapidinho, né? Então é isso que eu vou fazer. Né? É, eu vou fazer pelo menos a primeira fase do, do Copa Lords, só pra pelo menos ter 15, meu, 15 compassos. É muita coisa. É coisa que eu conseguiria assim, formando uma semana. Então eu vou fazer esse aqui. Mas pra você fazer o, o, o negócio aqui, você precisa de tropas. Então eu vou fazer T1. Ou talvez um pouco de T2, não sei. Aí tem tropas também no, no, no santuário. Então eu vou usar as tropas que tá, tá no hospital. Então, vamos lá. Deixa o primeiro gastar aqui os recursos. Já, já vou, vou fazer, gente. É, força do hábito. Quando eu vejo esse negócio vermelho, eu tenho que fazer, né? Mas beleza. Ó, eu tô aqui próximo à zona. Né? Eu tô aqui, então eu tô próximo à zona da bola. Então isso foi estrategicamente pensado, né? Então, deixa eu ver uma bola mais próxima. Cadê as bolas, mano? Cadê as bolas, caralho? Ai, mano. Cadê, mano? Cadê, velho? Ah, velho. Cadê? Ó. Encontrei, mas lá no PQP, né, velho. PQP Pets. Ah, tá muito longe. Mas, whatever. Ó, eu preciso de 10 mil de... 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 De tropa. Tiro um. Então, vamos usar nessa bosta de santuário. Caraco, velho. Eu não devia ter feito isso. Bom, já era. Não era pra ter ressuscitado tanto de tropa. Que vão ser descartados de novo, né? Mas beleza, já tenho... Vou usar o acelerador. Caraco, mano. Mano, eu salvei muita tropa, velho. Caraco, mano. Eu salvei muita tropa. Vou fazer mais T2. Só tô fazendo por causa desse evento. Na verdade, eu nem tava querendo fazer tropa. Eu vou dar uma acelerada. Primeiro, eu quis mais demora. Eu podia usar o realocador? Sim, podia. Mas, cara, tô com preguiça, velho. Então, eu vou fazer essa droga de Copa Lords. Pra, pelo menos, fazer... Primeiro ponto. Eu preciso... Ah, olha aqui. Tinha bola mais perto. Olha aqui, cara. Esse jogo tá de brincadeira. Whatever, já, Elvis. Ah, tinha que ter pego aqui. Mas, já era. Beleza. Cadê ninhos? Ninhos. Eu preciso ninhos. Eu vou usar acelerador. Só o fato de chutar no forte, já ganho... Acho que já ganho... Ponto pra primeira fase. E outra também. Eu vou usar escudo. Porque vai que vem um... 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 Um bestão. Então, eu vou usar escudo. Então, dá-se o escudo. Enquanto ele chuta, eu vou fazendo outras coisas aqui. Oh, e é? Já chutou, velho? Já? Então, vamos... Eu vou usar T2. Ah, caraca, velho. T2 tá muito lento. Vou usar acelerador. Então, eu só vou fazer a primeira fase. Porque a segunda fase do solo cup... Ah, meu. Só tem... Ah, presente bosta. Se tivesse mais compasso aqui, eles tinham que fazer o contrário. Botar... Tipo, 30 compassos aqui, né? Mas, botaram aqui no começo. É porque eles fazem isso? Porque nem quem joga mais esse solo cup. É muito chato esse... Esse copo a lords. É flop total. Ó, já vou destruir esse aqui. Ó, deixa eu ver quanto... Ó, fiz... Sério? Só 100 e pouco? Não, mas esses 2.000 e pouco, 2.600 pontos, Você faz rapidinho. Acho que é um 10 minutos de jogo, porque... Aí só vou mostrar pra vocês, né? Vamos, Curucus. Vamos, Curucus. Se eu chutar no forte, acho que eu ganho 2.000 pontos. Ó, 30 segundos. Já tá mais rápido. Aí ele já vai lá pra baixo. Se alguém não me roubar, né? Ó, aí já... Já vai percorrer tudo isso aqui. Olha que maravilha. Agora tá mais rápido. Vou usar acelerador. Não tô usando pra nada mesmo. Aí daqui eu uso o T1. Aí eu pego o Ninho 3. Outro, tem Ninho 6 aqui. Aí eu vou descer aqui embaixo. Aí eu vou usar T1. Ah, cara. Tem T5. Ó, Ninho 5. Ó, agora a velocidade tá bem mais rápido. Tá 1.300 e pouco. Então eu já tô no velocidade máxima. Aí o GG sabe que ninguém joga esse Copa Lordes. Nossa, faz muito tempo que eu não jogo Copa Lordes. Acho que faz mais de uns... Mais de 8 meses, gente. Aí eu vou usar o T1. Eu vou ficar passando aqui embaixo. Vou pegar esse aqui Ninho 6, Ninho 4. E outro Ninho 4 aqui. Deixa eu ver quantos pontos eu fiz, ó. Ah, me senti pouco. Vamos lá. 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 Eu só vou fazer a primeira fase. Tô com preguiça de fazer a segunda fase. Ah, bosta. Aqui, T1. Acho que foi. Foi. Olho no lance. Que beleza. Beleza. Então eu fiz a primeira fase aqui, ganhei 15 compassos, né? Não adianta você fazer mais, né? Não adianta você fazer mais porque não vai ter mais compasso, só vai ter e tem cocô, né? Ambar também é cocô porque, tipo, depois que você faz ambar, você tem que usar aquela aquela outra coisa lá. Tem uns monstros especiais que vem com um negócio aqui. Cadê? Olha esse aqui. e tem como um negócio aqui. E tem um negócio aqui. Então, eles começaram a inventar tanta bosta que eu falei, ah, nem vou ficar focando em upar. opar as peças da armadura porque os caras nessa de propósito para criar mais novos upgrades para você botar dinheiro então esse jogo é peito em gente então não não fiquem gastando tanto dinheiro nesse nesse jogo né se tiver assim jogador que nem eu aí gente por outras companhias assim vai falir cara e engraçado que tem gente que gasta rios de dinheiro fica comprando balto do mês nesse jogo mano é é cada um cada um né a belezinha já já matei aqui chega de ter longas vamos abrir aqui e os viking treasure e a cara nenhum velho nenhuma peça do quebra-cabeça cara esse jogo tá zoeiro velho e de novo e a só uma peça do quebra-cabeça puta que o pariu velho e aí e a mano 15 compasso e ganhei só uma pecinha de bosta e é gente realmente se você for depender de compasso o jogo é o jogo tipo vai te trolar a nossa tem avatar cocô né o único que vale é esse aqui skin mas aqui avatar bosta emoti talvez avatar também e esse aqui mais ou menos eu nunca usei artefato né então eu não sei acho que mesmo que você fique fazendo evento você não vai conseguir tudo isso aqui porque você tem que ficar é muito limitado você conseguir compasso e outra coisa também ó é isso que eu quero mostrar ó você consegue comprar compasso botando dinheiro entendeu então esse é o lance esse é o lance você tem que botar money bufonfa dinheiro né pra você abrir os compassos entendeu nada de graça né então esse evento talvez né é pra você botar money reais né gasto comprando esse aqui para você ganhar 10 compassos 10 compassos de bosta que você não vai conseguir quase nada que nem eu e a gente eu tô tô sei lá eu tô revoltado porque acabei de acordar hoje domingo ontem ontem trampei para caramba e aí eu tô cansado hoje dormi pra caramba acho que dormi umas três quatro horas né aí acordei meio zoado né meio zoado e revoltado né então aproveitei para mostrar mais ou menos essa gameplay então não sei talvez acho que mais próximo quando o evento estiver terminando eles façam um outro evento né então um outro evento em cima desse próprio evento para que você possa ter compassos né possa ter mais compassos talvez eles façam isso não sei é uma possibilidade mas pelo andar da carruagem vocês viram que eu abri 15 e ver só uma peça do quebra-cabeça entendeu então e olha que passou somente quantos dias do evento passou 20 dias do evento né mas vamos ver se as coisas melhoram eu vou gravando assim no decorrer como é que tá a evolução né desse evento mas é isso mas é isso esse evento esse esse vídeo é mais era mais para mostrar o o copa lords copa lords que ninguém joga e esse evento esses compassos que tipo danada entendeu e pelo menos esperava aqui ó um uma moedinha né pelo menos 100 né mas veio só um no máximo três né eu tô juntando para comprar esse aqui de 250 aí depois desse 250 eu vou comprar esse de 80 né então é isso que eu vou fazer aí todos os itens eu já comprei beleza então é isso espero que vocês gostem do vídeo deixe aquele like ou dislike né e um bom restinho de domingão para todos vocês então é isso valeu tchau